Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar novo treinador chegando no Paissandu Estamos falando de Márcio Fernandes, 59 anos de idade que estava no Londrina na última Série B do Campeonato Brasileiro Chega para ser o novo comandante bicolor no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do treinador em seus últimos trabalhos Retrospecto em Campeonatos Brasileiros da Série C E claro, vou dar a minha opinião sobre essa escolha do papão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E claro, compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de abrir a descrição aqui desse vídeo Se cadastrar clicando no nosso link e usando o nosso cupom Assim você dá uma força para o meu trabalho E sempre que tivermos bônus e promoções na Bet Nacional, você vai se dar bem Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos e podemos começar com os números de Márcio Fernandes Na tela Vamos lá pessoal, aproveitamento de Márcio Fernandes em seus últimos 4 trabalhos Como treinador profissional Vamos nessa Temporada de 2020, treinando 13 da Paraíba 12 partidas no comando da equipe paraibana E 44% de aproveitamento 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas Depois, ainda dentro do ano de 2020 Eu acho que ele faz o trabalho que mais anima a torcida do Paysandu Que foi Novo da Nova, na época, na Série C do Campeonato Brasileiro Ele comanda a equipe de Goiânia em 20 partidas E consegue 58% dos pontos conquistados 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas E se sagrando campeão da Série C de 2020 Logicamente conseguiu acesso para a Série B de 2021 Aí ele sobe com o Vila Nova e se transfere para o Santo André E fica muito pouco tempo, apenas 5 partidas já em 2021 Com 47%, 2 pontos conquistados, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas Nem dá para a gente avaliar muito esse trabalho Depois, ele faz o seu trabalho mais recente Até onde ele estava até a semana passada Que foi no Londrina, ele chega quando o Londrina estava muito mal na Série B De 2021, treina a equipe do Sul do país por 28 partidas Consegue 45% dos pontos, 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas E consegue salvar o Londrina na última rodada De um rebaixamento que era praticamente certo Então ele sai do Londrina em alta Salvou a equipe do Paraná, beleza? Vendo esse quadrinho, pessoal A gente percebe que o Márcio Fernandes teve alguns altos e baixos É verdade, trabalhos muito curtos Como o do 13 da Paraná e do Santo André Com apenas 5 partidas Mas também teve pontos altos Com o Vila Nova, numa Série C Que é um ótimo parâmetro O Pai Sanduí conseguiu salvar o Londrina De um rebaixamento praticamente certo Nessa temporada disputando Série B Do Campeonato Brasileiro Então mesmo com altos e baixos Eu acho que nesse momento os trabalhos do último ano Dos últimos 12 meses Do Márcio Fernandes São positivos Um acesso com o Vila Nova E conseguiu a salvação com o Londrina Beleza? Mas tudo bem, Série B Campeonato Estaduais Eu acho que o torcedor do Pai Sanduí está mais interessado Em como o Márcio Fernandes pode reagir A uma Série C Do Campeonato Brasileiro Vimos que ele tem experiência Nessa competição Como foram seus últimos trabalhos Treinando equipes na Série C Do Brasileiro Na tela A resposta Pra gente ver mais um quadrinho Aqui no nosso canal Os últimos 4 trabalhos do Márcio Fernandes Em Campeonatos Brasileiros Da Série C A terceirona Do Brasil Já comandou 6 vezes Equipes na Série C Peguei os últimos 4 Pra gente ter uma noção Mais próxima do tempo atual Beleza? Em 2016 Treinando Botafogo De Ribeirão Preto Ele ficou 20 partidas Na equipe Durante a Série C E conseguiu 53% Dos pontos conquistados Depois ele não treina Na Série B Volta em 2018 Pra terceira onda Comando o Joinville Tem seu pior retrospecto recente Na competição Apenas 9 partidas E 26% Dos pontos conquistados Depois em 2019 Treina o rival Do Paysandu Clube do Remo E consegue 50% Dos pontos conquistados Em 18 partidas Comandadas Aí vem 2020 Ele assume o Villanova Durante a competição E consegue A grande campanha de título Da equipe goiana Treinou a equipe 18 vezes Na Série C De 2020 Conseguiu 54% Dos pontos Termina com goleado E tudo na final Contra o Clube do Remo Show de bola? Bem pessoal Voltando pra mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da escolha bicolor Por Marcio Fernandes Sinceramente Vendo esses dois quadrinhos Eu fico animado Com essa escolha A gente percebe Que o Marcio Fernandes Até teve Alguns momentos baixos Nos seus últimos quadros Trabalhos Mas conseguiu Recentemente Subir o Villanova De uma Série C Para uma Série B Que é o que importa Para o Paissandu E fez um bom trabalho Numa divisão superior Pelo Londrina Na última Série B É um cara que conhece A região Trabalhou recentemente No Clube do Remo É um cara que conhece A Série C É um cara experiente Não é um treinador jovem 59 anos de idade O Paissandu não vive Em um grande momento Não é um cara experiente É importante Para poder ajudar Não deve ser um cara Muito fora do orçamento Que o Paissandu Pode pagar Então sinceramente Acho sim Uma boa escolha Do papão Beleza? A prova E a prova Bater bastante Essa escolha Pelo treinador Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor do papão Se você gostou Dessas coisas Se você lembra Dos últimos trabalhos De Márcio Fernandes Se você concorda Se você discorda Da minha opinião Se tá conhecendo hoje A FBTV Se inscreveu Deixou o like E compartilhou Com a galera Beleza? Diga aí tudo isso Nos comentários Que eu também interajo Com vocês Deixo o meu likezão Show de bola Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Com essas nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E se cadastra Na BetNacional Com o nosso link E usando o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Crack de bola Ex-jogador da seleção E como técnico Mais conquistas O rei do acesso O maior vencedor De títulos estaduais do Brasil No destino Mais vitorioso Do futebol brasileiro E agora? Um homem Muito sorridente Sorria feito giva Na BetNacional Apostou Ganhou Sacou Aqui É só vantagem Campinho interativo Com estatísticas Votação sem comparação Depósitos e saques rápidos Através de Pix E você pode encerrar a aposta Quando quiser BetNacional Aqui dá jogo E escolta viva E escolta